O Lightning é um helicóptero de rádio controle de três canais com um incrível sistema de luzes. Conheça um pouco mais o produto. Dentro da embalagem do Lightning você encontrará carregador bivolt, o helicóptero, alavancas do controle remoto, controle remoto, a antena do controle remoto e manual de instruções. O carregador do Lightning é bivolt, com uma chave para 110 ou 220 volts, que deverá ser ajustada dependendo da tomada que você for utilizar. Conecte a bateria à entrada localizada na lateral do helicóptero. A bateria do helicóptero demora aproximadamente três horas para ser carregada. Para utilizar o controle remoto, em primeiro lugar é preciso colocar a antena. Logo depois, abra a tampa traseira do controle e coloque as pilhas. O controle do Lightning utiliza três pilhas AA. Agora é só ligar o botão de on-off e as luzes do controle se acenderão e ele já estará pronto para funcionar. Na esquerda do controle, temos a alavanca de controle de potência. Quando acionada para cima, a potência aumenta e, para baixo, diminui. Ao lado direito do controle de potência, temos a alavanca de seleção, de modo profissional ou normal. Ao lado direito do controle, encontra-se a alavanca que faz com que o helicóptero se desloque para frente e para trás, para a direita e para a esquerda. Na parte inferior direita do controle, encontra-se o botão estabilizador. Na parte de baixo, encontra-se o botão de ligue e desliga das luzes da cabine e da cauda do Lightning. Para ligar o Lightning, basta colocar a chave de off para on. O seu helicóptero já está pronto para brincar. Ajustes iniciais. Ligue o controle. Acione a alavanca de aceleração até o final. Logo depois, abaixe novamente. A luz irá parar de piscar. O Lightning já está pronto para funcionar. Na hora de brincar, muita atenção. Na decolagem, não pressione a alavanca bruscamente. O helicóptero poderá ficar desgovernado e gastará mais bateria. Suba a alavanca devagar, de maneira suave, para evitar que isso aconteça. Caso seu helicóptero gire em falso, não se preocupe. Basta ajustá-lo usando o botão estabilizador. Mesmo sabendo que já está crack, leia seu manual e boa diversão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL